Boa noite pessoal, boa noite Aline, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Cifuentes e hoje eu trouxe um convidado especial, o nosso novo nutricionista e personal do programa Em Família, Dr. Ricardo Oliveira, tudo bem com você? Tudo bem, estou muito feliz aqui pelo espaço cedido para falar sobre nutrição, exercício físico e é um prazer poder estar fazendo parte desse quadro. Igualmente, bom, hoje nós vamos bater um papo sobre rotina alimentar e também sobre os benefícios de uma boa alimentação. Está preparado, doutor? Estou preparado. Então, para começar, explica para mim e para o pessoal de casa o que seria uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada é essencial para fornecer para o nosso corpo os nutrientes necessários para ele desempenhar suas funções vitais, seja ela recuperação, seja ela no sistema imunológico, sendo ela para fornecer energia para as funções do dia a dia. E quais são os principais nutrientes que nós devemos incluir na nossa dieta? Ótima pergunta. Então, temos dois tipos de nutrientes. Temos os macronutrientes, como carboidrato, proteína e gordura, e tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Esses alimentos são fundamentais para o bom desempenho do nosso corpo. E quais são os maiores e piores erros que as pessoas cometem em relação à alimentação? Primeiramente, é uma alimentação muito restrita. As pessoas começam fazendo dietas pensando que é apenas cortando calorias. E não. É tendo equilíbrio entre os macronutrientes para que você não consuma além daquilo que você precisa e assim você emagrecer. E não restringindo tanto. Por quê? Quando você faz uma restrição muito grande, você, além de ficar com deficiência de vitaminas e minerais, você pode saturar e desistir do processo, porque é muito difícil uma dieta restrita, né? E você já lidou com pessoas que lidam com compulsão alimentar? Sim, diariamente a gente está lidando com esse tipo de problema no consultório e é muito difícil você tratar a compulsão. Mas o que desencadeia essa compulsão? Restrição leva à compulsão. Então, ao você restringir muito sua alimentação, você vai acabar tendo gatilhos de compulsão alimentar. E também a compulsão está associada à ansiedade. Às vezes, além de fazer um planejamento para você emagrecer, você vai ter que tratar essa ansiedade. E qual o conselho que você dá para as pessoas que têm dificuldade, não só em relação à compulsão alimentar ou ao desejo de comer aquele docinho, mas também em manter o plano alimentar, fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Porque o pessoal que começa assim, fala, na segunda eu começo, começa bonitinho, no meio do processo não consegue mais. E sempre repete isso. Então, eu costumo até falar assim no meu consultório, o bom cardápio alimentar, a boa dieta, é onde a dieta se adapta ao paciente. E não o paciente se adapta à dieta. Porque eu posso montar o melhor cardápio do mundo para você, mas se fugir da sua preferência de alimentos, da sua rotina, você não vai conseguir seguir o protocolo. Então, a boa dieta, o bom cardápio alimentar, é onde tem todos os macronutrientes e micro que eu preciso, mas ajustado dentro da realidade do paciente. Como você acabou de falar, é bem individual, né? É bem individual. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E como que você determina as necessidades nutricionais de cada paciente? Isso é muito complexo. Para determinar a quantidade de calorias de macro e micronutrientes, está relacionado a peso, altura, idade, gênero, condição física, rotina. Tem pessoas que, quando eu calculo o gasto metabólico dela, dá quase o dobro da mesma pessoa, com o mesmo peso, com a mesma altura e com a mesma idade. Então, isso é muito individual. E sobre os suplementos alimentares, qual que é o papel deles na dieta? Qual que é a sua opinião sobre isso? Igual o nome já fala, suplementos alimentares. Ele vem para suplementar aquilo que a alimentação não consegue. Tem suplementos que você consegue através da alimentação. Por exemplo, o whey protein. O que seria o whey protein? Seria a proteína. E como você bate essa quantidade de proteína durante o dia? Carne, ovos, laticínios. Tudo isso você consegue através da alimentação. Porém, tem suplementos alimentares que só com a alimentação você não vai conseguir. É o caso da creatina. Um exemplo. Para você conseguir atingir 5 gramas de creatina, você precisaria comer mais ou menos mais de 1 kg de carne vermelha por dia. E convenhamos, é muito difícil a pessoa conseguir comer 1 kg sem falar na quantidade de calorias. Então, a suplementação vem para isso. Para suplementar aquilo que a alimentação não consegue oferecer. E a forma de preparar os alimentos tem alguma influência? Com certeza. Você preparar os seus alimentos, seja marmitas ou lanches pré-estabelecidos, vai melhorar a relação com surpresas. Por exemplo, você não leva um lanche para o seu trabalho. Você fica à mercê daquilo que tem na lanchonete. Então, acaba que você vai sempre ter opções mais calóricas e menos saudáveis. Então, você preparar esses alimentos para o seu dia a dia, ajuda e muito o plano e a aderência ao protocolo alimentar. Hoje em dia, todo mundo fala que está super corrido, por isso não consegue comer direitinho. Mas nada que um planejamento. Nada que um planejamento. Você retirar uma parte do seu domingo para fazer as marmitas. Ajuda e muito a aderência ao plano. E você pode comentar para a gente a relação entre uma boa alimentação e o desempenho atlético? A alimentação está ligada diretamente ao desempenho. Por exemplo, se você faz uma alimentação rica em gordura, pobre em carboidrato e pobre em proteína, você vai ter um desempenho muito ruim. Agora, se você equilibra ali os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, para cada um desses macronutrientes fazer seu papel no seu organismo, você vai ter um desempenho e muito além daquelas pessoas que não fazem uma dieta. Agora, em relação à hidratação. Todos nós sabemos que é muito importante beber água. Mas como que isso afeta na nossa dieta, na nossa saúde e também no desempenho físico? Primeiramente, a gente tem que ter clareza que 75% do nosso músculo é água. Então, se você não bebe água, você vai ter comprometimento na sua massa muscular e na sua hidratação. Você desidratado, você retém mais água e acaba prejudicando tanto a estética do seu corpo quanto a sua saúde. E, convenhamos, um corpo desidratado é um corpo inchado, um corpo feio, que parece que a pessoa bebeu, até mesmo dá a impressão que a pessoa bebe. Porque a bebida alcoólica também faz desidratar muito. Então, você tem que beber água para ter um corpo mais volumoso de músculo e menos volumoso de inchaço. E como que a gente faz para saber qual que é a quantidade ideal de água para a gente? Você tem que somar 35 ml por peso corporal. Aí você vai ter mais ou menos uma base mínima de água para você. Mínima, pessoal. Mínima. Não é porque tem que ter só isso. Principalmente nesse tempo seco, né? A gente fica muito desidratada e acaba não bebendo água. E no tempo chuvoso, de frio, a gente acaba não bebendo água porque não dá vontade. Mas temos que beber água. É isso aí. Bebam água, pessoal. Se alimentem corretamente. E se por acaso o pessoal de casa tem alguma dúvida que queira tirar com você ou queira conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, como e onde eles podem te encontrar? Pessoal, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre dieta, exercício físico, sigam no Instagram, ricardo.fitnessnut. Lá eu sempre posto dúvidas, abro caixinha para me estar tirando dúvidas de vocês. Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Ricardo, por estar presente aqui e bater esse papo comigo. Esclarecer algumas dúvidas minhas e do pessoal de casa também. E eu aguardo você na próxima, hein? Muito obrigado. Foi um prazer. E é isso. Mantenham uma alimentação equilibrada e bebam água. É isso aí, pessoal. Até a próxima e continuem com mais Em Família.